O acidente aconteceu próximo ao Hospital Materno Infantil em Goiânia por volta das 6h30 da manhã. Um dos carros trazia 15 pessoas de Sanklerlândia, a 134 quilômetros da capital, para tratamentos de saúde. No outro veículo estavam 8 pessoas da cidade de Goiás, que também iriam realizar consultas e exames médicos. A van de Sanklerlândia seguia aqui pela R2 para entrar na Avenida Perimetral. Já o outro veículo, de Goiás, vinha pela Avenida Perimetral para seguir o sentido Avenida Anhanguera. Neste ponto, neste cruzamento, o veículo de Goiás bateu na lateral da van de Sanklerlândia, que tombou e só parou quando bateu naquele portão. Eu não vinha na coisa lá e infelizmente eu não vi o carro que vinha e não parei. O que eu vi já tinha, o que eu tentei sair já tinha batido. As vítimas foram levadas ao Hospital de Urgências de Goiânia. Inclusive a atual mulher, que estava feita cirurgia cesariana, que estava dentro e saiu sentindo muita dor, sangrando também. Já os ocupantes do micro-ônibus passam bem. De acordo com moradores da região, os acidentes nesta bifurcação de trânsito são comuns. Disse Lene, que mora nesta casa na Avenida Perimetral há seis meses, conta que já viu vários casos. Essa rua aqui é muito perigosa, os motoristas também é muito difícil de respeitar o pare, então a gente pede para que providencie alguma coisa.